cumprimento com alegria a todas e todos que estão nos acompanhando aí né acompanhando essa palestra de modo virtual diante desse cenário de pandemia tivemos que encontrar saída em todas as áreas e contextos para gente poder trabalhar se comunicar e também para gente se encontrar né que bom e esse tem sido um papel fundamental das tecnologias que embora em algumas situações sejam alvos de críticas elas têm efetivamente possibilitado essa aproximação entre as pessoas de uma forma agora mais especial e necessário então que nós possamos fazer um bom uso hoje também da tecnologia para nossa reflexão que Deus assim nos permita uma boa atividade e hoje nós vamos falar de um tema super mega interessante cujo título é advertências espirituais pelos sonhos e a gente poderia começar falando que desde os tempos remotos né os sonhos têm sido aí fruto de curiosidades crendices pesquisas inclusive objeto de investigação e de trabalho no campo da medicina da neurociência e da psicologia além de outras áreas mas podemos dizer que na psicologia os sonhos ocupa um lugar de destaque Freud que foi um grande referencial da psicologia um médico neurologista psiquiatra muito famoso em sua época por suas investigações né ele foi muito ousado do tempo que ele viveu e foi ele que criou a psicanálise ele é considerado o pai da psicanálise que é o método de terapia até hoje utilizado Freud então vai publicar no ano de 1889 ou seja há 131 anos atrás mais de um século né um livro sobre os sonhos onde ele vai tratar especificamente desse assunto chama-se a interpretação dos sonhos e neste livro Freud vai dizer que o sonho é uma das formas de acessar o inconsciente afirmando que os sonhos então são a realização de um desejo do indivíduo e que alguns desses desejos reprimidos vem à tona quando nós sonhamos então sua tese sobre sonhos ela foi tão importante e é tão importante até hoje que ela é considerada e utilizada na contemporaneidade por muitos profissionais na área da psicologia e aí outro teórico também famoso da dessa área que a gente não poderia deixar de mencionar que também vai se dedicar aos estudos sobre os sonhos é Jung e ele ele vai dizer que os sonhos são produtos da nossa mente que a forma que o nosso consciente encontra para nos enviar mensagens então neste sentido Jung vai dizer que os sonhos servem de ponte né entre os processos conscientes e inconscientes então diante disso a gente vai perceber que na psicologia o sonho é de de fato muito importante é utilizado como recurso terapêutico e portanto como remédio de cura como remédio de autoconhecimento como aí um recurso terapêutico efetivo eficaz então sonho tem de fato uma função essencial na nossa vida então no momento em que o indivíduo tem esse afrouxamento da mente que ocorre durante os sonhos aparecem esses desejos não realizados ou recalcados como Freud diz e a psicologia então vai se valer desse material para poder analisar para poder aí cuidar dos indivíduos dos sujeitos né de suas dores frustrações dificuldades traumas neuroses então é muito interessante né e aí as investigações é acerca dos sonhos tanto de Freud quanto de Jung são consideradas no espiritismo e reiteradas em várias literaturas espíritas é Joana de Angelis por exemplo no livro leis morais da vida que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco nos alerta que o homem é sempre aquilo que armazena consciente consciente ou inconscientemente nos complexos mecanismos da mente e durante o sono o homem então libera essas memórias arquivadas em formas variadas de sonhos então esses sonhos vão se traduzir em mensagens e experiências positivas nobres educativas ou doentias e torpes logo espiritismo se apropria desse saber né mas avança na explicação acerca dos sonhos né mas vejam que interessante que não é só pela ciência que discute o sonho não né é um assunto intrigante que diz de fato aí vai despertar curiosidades quem já não viu crendices sobre os sonhos como por exemplo que quando sonhamos com dentes alguém da família ou algum próximo aí vai morrer isso é da minha época eu escutava muito né os mais jovens provavelmente nunca ouviram falar sobre isso então na minha infância eu ficava apavorada quando sonhava com dentes porque eu achava que isso realmente que isso realmente iria acontecer agora pode ocasionalmente a gente sonhar com um dente né e alguém morrer pode mas para o espiritismo isso será mera coincidência então do ponto de vista figurado que é é uma crença que adivinha aí da cultura popular ela pode ter sido construída pela sua representação porque toda a criança né passa pela fase da troca dos dentes esses dentes caem e nascem novos então é um processo de nascer e renascer né então talvez por isso essa associação e sonhar com cobra é sinal de traição bom existem alguns ramos aí da psicologia que considera o trabalho com símbolos né e às vezes o simbolismo não está na cobra em si mas em todo contexto que permeava o sonho onde aquela cobra aparece contudo vale esclarecer que isso não é considerado na doutrina espírita vejam que kardec então vai vai falar né a respeito é de então kardec vai dizer que os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa isso a gente encontra aí no livro dos espíritos então as comunicações espirituais sérias elas não se estabelecem por meio de crendices temos aí uma gama de livros que nos atestam a finalidade o tipo de linguagem dessas comunicações então temos médios de premonições ou sejam médios que recebem mensagens antecipadas de fatos ou situações que vão ocorrer no futuro é mesmo a gente às vezes pode é ter sonhos dessa natureza a ivone pereira do amaral ela se considera uma média de premonições no seu livro recordações da mediunidade ela conta como foi avisada pela espiritualidade tanto sobre a morte da sua mãe quanto do seu pai então ela vai dizer que no período que antecedeu o desencarno de sua mãe ela sonhou durante seis meses com uma cena bastante forte dramática onde ela havia um cortejo fúnebre ou seja uma procissão que dava ela um sentimento de muita realidade ela se via mesmo naquele contexto e ela acompanhava esse cortejo aí banhado em lágrimas e sentindo o coração se despedaçar de angústia mas ela ignorava a identidade da pessoa morta né que estava naquele caixão ela não sabia quem era e aí ela diz que sonhou com essa mesma cena no decurso de seis meses até que numa noite durante o seu sonho ela se aproximou da pessoa que estava no caixão vai tirar o lenço né que estava em cima do seu rosto e viu que era sua mãe e aí ela nos conta que no mês de setembro desse ano né do seu sonho sua mãe adoeceu gravemente desencarnou então nós temos vários relatos de sonhos premonitórios encontrados não apenas na literatura espírita como mas como outros conhecidos aí ao longo da história da humanidade né esse tipo de sonho foi denominado originalmente pelo judaísmo de sonhos proféticos existem inclusive alguns exemplos né desse tipo de sonho registrados aí na bíblia no antigo novo testamento como o sonho de daniel que previu o fim do império babilônico né ou sonho de de josé pai de jesus que vai fugir é para o egito com toda sua família após ter sido alertado enquanto enquanto sonhava que o rei queria matar todos os recém-nascidos da região o sonho de jacó onde ele vê uma escada apoiada na terra né e o topo dessa escada atingiu o céu onde anjos desciam e subiam pela escada a imagem desse sonho né ela é lindíssima foram feitas várias pinturas sobre esse sonho e eu separei aqui uma para vocês é acompanharem aí então consta nos escritos religiosos que jacó estava vivendo uma situação muito difícil na época ele teve que fugir da casa dos seus pais porque seu irmão queria matá-lo e ele enfrentava muitas dificuldades então esse sonho para jacó foi a certeza de que ele não estava sozinho então confirmava a presença protetora de deus em sua vida vejam que lindo né para muitas religiões o sonho profético é uma forma que deus né pode usar para falar com seus homens com os povos né mas também se acredita que existem os sonhos encarnosos onde se menciona aí os falsos profetas então vejam que a temática dos sonhos ela é secular antes mesmo de de cristo os povos antigos atribuiu um grande valor aos sonhos em algumas tribos a primeira atividade diária era contar coletivamente os sonhos então eles sentavam fazer uma grande roda e todo mundo ali ficava falando sobre os seus sonhos filhos para eles poderem tentar identificar como seria o dia naquela tribo então eles achavam que poderiam tanto ser agraciados por alguma bênção ou punidos por doenças e pragas o filósofo aristóteles que viveu no século 4 antes de cristo também falava sobre o assunto e tantos outros exemplos que temos né casos famosos mais recentes como do presente presidente dos estados unidos abram Lincoln que dia antes de morrer sonhou que havia um funeral na casa branca e esse sonho né ele fala que foi muito real e aí ele pergunta quem que estava no caixão e a resposta foi muito objetiva né então quando ele pergunta quem estava no quem está no caixão é ele é advertido no sonho né o presidente dos estados unidos Lincoln então falou sobre o seu sonho com a família com alguns amigos com a sua esposa e dez dias depois ele foi assassinado outro caso tão famoso quanto foi o naufrágio do Titanic né que aconteceu em 1912 onde várias pessoas tiveram predições várias após a tragédia alguns pesquisadores que ficaram curiosos com tantas pessoas né tendo essas predições começaram a fazer pesquisas a respeito e concluíram que 19 prevenções pelo menos dessas 19 né todas elas possuíam aí um caráter autêntico enfim são muitos os casos né e aí e aí o que a doutrina espírita né nos diz a respeito dos sonhos né sobre os sonhos de um modo geral vamos ver então a resposta na íntegra que os espíritos deram a kardec sobre esse questionamento os sonhos são efeitos da emancipação da alma que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação daí uma espécie de clara evidência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que que jamais se viu e algumas vezes mesmo a outros mundos assim como a lembrança que traz à memória os acontecimentos ocorridos na existência presente ou nas existências anteriores as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundo desconhecidos entremeados ou seja misturados de coisas do mundo mundo atual é que se formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter bom então vamos decodificar essa citação buscar entender os pontos centrais do que é o sonho para o espiritismo então a primeira informação importante é que quando se diz que os sonhos são produtos da a emancipação da alma porque ao dormir nos deixamos parcial e provisoriamente o corpo carnal e nos lançamos ao espaço participando de inúmeras atividades encontros é um estado que se chama de semiliberdade porque embora nosso espírito esteja ligado ao corpo físico por meio de cordões fluídicos ele tem durante o sono e como decorrência os sonhos maior liberdade daí o termo emancipação lógico né que nós sabemos que não há uma ruptura entre corpo e espírito porque nesse caso haveria morte o corpo não está abandonado apenas dormindo então quem dorme é o corpo e não espírito o nosso corpo material é que o corpo precisa desse descanso para se refazer se fortalecer já em relação ao termo alma que kardec usa para explicar o que são sonhos sabemos que é porque ele está se referindo ao espírito encarnado né e ao mencionar que temos uma clara evidência indefinida durante os sonhos vejam que ele não usa o termo evidência porque evidência mediunidade e clara evidência todos nós temos estado de emancipação essa clara evidência indefinida ou seja essa visão é do além confusa ocorre porque nos deslocamos durante os sonhos a lugares jamais vistos distantes ou a outros mundos e isso obviamente nos causa estranhamentos sonhos né então nós não conseguimos fazer associações entre o que estamos vendo além disso o fato de termos acesso a imagens e situações do passado misturadas a vida presente gera essa confusão então com base nessa explicação né de kardec aí é dada pelos espíritos fica claro né para gente que os sonhos os sonhos são resultados aí das nossas experiências das nossas relações e contatos com o mundo espiritual tão legal né ótimo então será que diante disso tendo essa clareza e certeza né será que eu posso ir onde eu quiser né visitar meus familiares e amigos já desencarnados conhecer as colônias espirituais vou começar pelo nosso lar né qual é a resposta a resposta é iremos onde nosso pensamento e nossa moral se encontra então nos deslocamos para os lugares dos nossos interesses e pasmem às vezes nos direcionamos a regiões sombrias mais atrasadas que o planeta terra então se a pessoa por exemplo tem preferência por vícios bebidas jogos e mesmo vícios sexuais ou por comportamentos antiéticos ela vai achar no momento do sono físico a possibilidade de expansão para ir a esses lugares né então são muitas as experiências que os espíritos tem durante o sonho como também né os espíritos podem participar de cursos extra físicos de assistência espiritual socorrer desencarnados visitar familiares e amigos que já morreram e até mesmo se for uma pessoa muito ligada fixada ao trabalho aqui na terra então a gente tem que prestar atenção nisso ela pode dar continuidade a suas atividades laborais durante o sonho então por isso às vezes a gente acorda super cansado né porque a gente não consegue se desligar das nossas experiências físicas né então na literatura nós sabemos de vários casos é de artistas músicos escritores e poetas que conseguiram finalizar suas obras após serem instruídos durante os sonhos né só que quando o espírito ele volta para o corpo depois dessa experiência como o cérebro não comporta a multiplicidade das vivências extra físicas ele faz uma redução e muitas vezes transforma em símbolos que ele não consegue aí entender com clareza né e aí também kardec vai nos lembrar né que como o nosso corpo é uma matéria matéria grosseira dificilmente ele conserva as impressões que o espírito recebeu né nessas experiências além desses aspectos né existem também aí algumas razões para o esquecimento né é parcial ou total dos sonhos e a gente vai destacar então duas né a primeira é que se deus permitisse a recordação de tudo não haveria razão no uso do livre-arbítrio quando estamos acordados né quando estamos aí em estado de vigília ficaríamos sem o mérito das nossas decisões e ações segundo que a lembrança total do que experimentamos durante os sonhos anos dependendo do nosso grau evolutivo seriam pavorosos para nós então é mais uma vez Deus cuidando da gente em todos os detalhes da nossa jornada evolutiva então se porventura né achávamos que estaríamos inertes durante o sono apenas repousando nosso corpo físico para no dia seguinte dar continuidade aos nossos afazeres e compromissos a doutrina vem nos dizer que nosso espírito continua em ação em muita ação ele não para portanto cabe nos pensar na seguinte reflexão que eu trago aí para vocês a reflexão é que ação gostaríamos gostaríamos de movimentar durante esse momento de repouso físico e podemos então movimentar ações positivas ou negativas como lembra né Kardec o sono é a porta que deus nos abriu para que possamos ir ao encontro dos amigos do céu é o recreio depois do trabalho então enquanto aí esperamos a grande libertação mas essa é apenas uma possibilidade porque podemos tanto desfrutar desse momento junto aos nossos amigos espirituais aprender e se fortalecer nas nossas metas encarnatórias quanto se aproximar de desafetos e espíritos perseguidores nos mantendo aí uma atualmente né Leon de mim no livro no invisível nos lembra muito bem que durante o sonho nossa alma se transporta para um plano mais ou menos elevado onde percebemos os seres e as coisas desse plano é com o o auxílio dos nossos próprios sentimentos desejos e vontades e esses sentimentos desejos e vontades se apoiam no nosso comportamento no nosso pensamento no nosso sentimento real e não imaginário então não é apenas o que eu desejo mais também o que eu faço diariamente né E aí Leon Denis vai dizer que existe um tipo de sonho que ele chama de sonho comum que é um sonho puramente cerebral sendo aí a simples repercussão de nossas disposições físicas então as nossas preocupações sofrimentos e vivências diárias ficam armazenadas no nosso cérebro então nesse tipo de sonho né que o sonho comum o espírito aí flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo físico então o espírito fica mergulhado no oceano de pensamentos imagens de todas as partes do mundo físico material esse é um tipo de sonho que nós lembramos com mais facilidade quando a gente acorda por exemplo se essa noite eu sonhei é que finalmente a epidemia do convite havia acabado no Brasil esse sonho é resultado direto da minha preocupação é com causa que nós vivemos no nosso país e com o meu desejo é de que isso passe eu quando eu acordo eu lembro eu sonhei que eu tava né que a situação do país tava melhorando mas não é isso que os dados é nos mostram né então Emmanuel no livro conservador que foi psicografado por Chico confirma essa ideia dizendo que o sonho constitui essa atividade reflexiva das situações psicológicas do homem no mecanismo das suas lutas é de cada dia Alberto Ameida também né palestrante espírita é conhecido aí por nós vai nos dizer que existem mais de sete abordagens que podem ser feitas em torno dos sonhos por isso a doutrina espírita reconhecida em seu tríplice aspecto ciência filosofia e religião considera o conhecimento desenvolvimento construído na medicina e na psicologia sobre os sonhos né os sonhos aí tem como finalidades desde o desenvolvimento integral de nossas faculdades e habilidades como autoconhecimento o aprendizado da vida imortal o alívio de nossas tensões e angústias né e a rica é possibilidade que permitemos de ficarmos mais livres do nosso corpo físico grosseiro e ampliar nossos olhares sobre o sentido da vida eu trouxe para vocês um fragmento de um vídeo onde é o Alberto Ameida fala um pouco sobre esse tipo de sonho e para que vocês possam também acompanhar porque é muito interessante temos para mais de sete tipos de abordagens que podem ser feitas em torno dos sonhos desde aquele em que você está próximo do corpo e você sonha com o que está acontecendo com o corpo por exemplo uma goteira caindo em cima de você o ar condicionado muito frio você sonha que está na neve quando acorda é uma goteira isso aconteceu comigo estava pingando em cima de mim e eu sonhando que eu estava na neve eu nunca fui na neve e quando eu acordei sentindo gelo e eu estava no ar condicionado com a goteira em cima de mim eu estava completamente com frio um sentimento portanto que o espírito registra do impacto daquilo que está acontecendo com o corpo mas há sonhos aonde ela está fora do corpo e fica lembrando o que ela estava preocupada antes de dormir ou com aquilo que ela fez o que vai fazer estão conversando sobre assalto ela sonha sendo assaltado um concurso que ela vai fazer no dia seguinte sonha que chegou atrasada se ela é uma pessoa pessimista ou se ela é uma pessoa muito otimista ela sonha que passa fazendo uma prova só ela acha aquilo meio absurdo aquilo está no campo dos sonhos das ideações do seu cotidiano aliás esses são os sonhos mais comuns aonde nós regustamos o nosso dia a dia eles são muito interessantes para que a gente possa avaliar como é que a gente funciona eles servem como mecanismo de auto apreensão autoconhecimento outras vezes o sonho me remete a vivência no mundo espiritual simônio me remete a vivência no mundo espiritual onde eu encontro entes queridos e aí eu 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 E quanto às advertências espirituais pelos sonhos? Como esse processo funciona? Então os sonhos servem para nos advertir sobre a forma como estamos vivendo, deixando aí reminiscências, vagas lembranças em nossa mente, de modo a nos fazer refletir sobre situações diversas, envolvendo familiares, amigos, trabalho, permitindo com isso a tomada de decisões mais conscientes ou mesmo nos preparando para o futuro. Nesse sentido, sonhamos sempre para aprender. Embora os sonhos sejam transformados em símbolos por nossa mente, pela dificuldade que a gente tem de registrar tudo que a gente vive em outras esferas e de modo geral não conseguimos decodificá-los, mas as experiências que tivemos elas ficam gravadas no nosso consciente. Então se encontramos um parente ou um amigo querido, podemos voltar mais reconfortados, às vezes estamos angustiados pelos problemas cotidianos e então retornamos mais esperançosos, porque recebemos o consolo e ficamos mais confiantes aí diante das labutas da vida. E aí sempre que possível, em função da nossa atmosfera psíquica, nosso espírito protetor nos relembra promessas feitas e antigos compromissos assumidos, nos fortalecendo a seguir firmes em nossas metas. Igualmente, nossos espíritos amigos podem nos ajudar a antever o passado e a deduzirmos que certas situações na vida presente são necessárias, mas o contrário também acontece, né? Os maus espíritos se aproveitam dos nossos sonhos para nos atormentar, por isso é importante ficarmos atentos a essas lembranças que temos nos nossos sonhos quando isso é possível, né? Elas são úteis? Que estado vibratório nos trazem? Como temos acordado? Como temos dormido? Enfim, é fato que, por meio dos sonhos, podemos aprender e se desenvolver em todos os aspectos morais, sociais, profissionais e emocionais. Contudo, nossa alma vai para onde nosso coração se encontra. Disso, decorrem experiências e aprendizados edificantes ou não. Podemos experimentar sensações maravilhosas ou sensações animalizantes, mantendo aí a relação psíquica com entidades vulgares e irresponsáveis, a qual nos vinculamos por pensamentos, sentimentos, dando origem, inclusive, a processos obsessivos, né? O hoje é o nosso esboço do amanhã e é o que a gente vive durante o sonho, né? Então, diante disso, dessas advertências, o que nós podemos fazer para que durante o sonho nos vinculemos a espíritos e experiências positivas e edificadoras? E, claro, o que a gente vai trazer aqui vale também para o nosso estado de vigília, né? Quando nós estamos aí acordados. Então, durante o dia, olhar para nossos erros com verdade e esforço para a mudança, um pouquinho de cada vez, né? Fazer preces antes de dormir. Somos imperfeitos, doentes, imaturos e, diante dessa condição, devemos nos colocar em posição mental e sentimental para receber ajuda durante o sonho. Não era isso que Jesus nos dizia? Tua fé que te salvou. Tenhamos fé, tenhamos ação. A gente precisa cuidar da alimentação, especialmente próximo ao horário de dormir, né? Evitar assistir filmes violentos, inadequados, pois isso influencia nosso sono, nossas vibrações diárias, né? Nada de seriados, né? Do tipo serial killer, né? São cuidados para evitar o assédio de espíritos inoportunos. Escutar músicas calmas para já ir preparando nosso corpo, nossa mente para o nosso sono, né? Podemos fazer uma leitura tranquila de um poema ou de uma mensagem diária, né? Lembrar que o uso de álcool ou de outras drogas causam efeitos perturbadores durante o sono. E aí tentar dormir com o coração apaziguado. Se tivermos um dia difícil, pedir aos espíritos de amor que nos conduzam durante nossa emancipação a lugares de amor, a lugares pacificadores. Temos que nos olhar como espíritos durante 24 horas por dia e aproveitar o momento do sonho para experiências salutares, né? E por fim, relembrar o que Kardec nos disse a respeito do sono e do sono, né? O sono, vai dizer ele, é a porta que Deus nos abriu aos nossos amigos do céu. Podemos aproveitar essa oportunidade todos os dias. Então agora eu vou trazer para vocês algumas referências e links aí sobre os sonhos, né? Tem muito mais, muita coisa importante, muita coisa interessante para quem quiser se aprofundar. E aí depois a gente vai finalizar a nossa reflexão com uma oração. Agradeço a Deus, agradeço a companhia de vocês. Vamos finalizar nossa reflexão com a oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver desespero, que eu leve a esperança Onde houver desespero, que eu leve a alegria Onde houver desespero, que eu leve o perdão 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 Onde houver desespero, que eu leve o perdão